Olá, amores! Tudo bem? Como estão? Como estão as famílias? Eu estou bem e minha família também, graças a Deus. Olha, nós estamos na semana da biblioteca e quantas coisas tem uma biblioteca, não é? O que tem? Muitos livros, tem jogos, tem muito conhecimento, não é isso? E também ontem foi o dia nacional do livro. Vê que legal! Como é bom, não é? A gente gostar de ler, gostar dos livros, das histórias, desse mundo maravilhoso que o livro nos dá, não é? Vamos continuar todos os dias cultivando esse amor pela literatura e pelos livros, tá certo? Vamos abrir o nosso portal. Hoje eu trouxe esse livro aqui, olha. Ele me escolheu o que cabe num livro. O que será que cabe num livro? De Ilan Brema e Fernando Vilela, da editora Panda Books. Vamos ver? O bom de um livro é que nele cabe o mundo todo e todo mundo. Cabe um gigantesco dinossauro e uma pulga trapezista. Cabe uma baleia gulosa e uma joaninha sorridente. Cabe um avião a jato e um avião de papel. Cabe uma roda gigante, que maravilha, e uma roda de carro. Cabem meu pai, minha mãe, meus avós, meus primos e meus tios. Olha que família grande. E também meu irmãozinho. Cabe um livrão. E também um livrinho. E cabe muitas outras coisas, não é? Muitas. Um beijo grande. E tia Margot. Vamos fechar o nosso portal. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchau.